Música Gente, nós estamos indo até a casa onde o Jaime está agora Vou encontrar com ele que a gente vai gravar alguns vídeos pra vocês Vocês vão ver isso na sequência depois no canal Deixa eu atualizar Provavelmente o que vai acontecer Eu não estou conseguindo usar o Wi-Fi aqui do hotel Não está funcionando, deixa eu mostrar pra vocês Aqui o hotel Não está funcionando o Wi-Fi Então provavelmente eu vou só poder fazer isso quando chegar em casa os vídeos Ó, caiu um papel ali, eu não sei Então agora, estamos indo lá encontrar com o Jaime, tá? Gente, olha quem está aqui Oi Olha quem está aqui Oi Olha quem está aqui Olha quem está aqui Então, cheguei, né? Tem 50 mil pedaços até a casa dele, né? 50 mil pedaços Eu não sabia disso, gente Não se preocupa Cada um é um dólar Um dólar aqui, um dólar ali Eu vou abrir um pedaço aqui em Orlando Se tudo der errado, eu vou virar moça do pedaço, né? Ó, vamos gravar Vamos gravar duas coisas Estou animado, gente Estou ansioso O primeiro é esse aqui, ó Como chama? Nunca sei o nome Leitura labial É, leitura labial Eu falei pra Vanessa Eu falei pra Vanessa umas 10 vezes Durante os últimos 3 meses O nome desse desafio Leitura labial Vou gravar Leitura labial E depois, olha Eu trouxe um presente pra ele Olha só o que a gente vai gravar Vou fazer o desafio da bala com ele Eu faço questão Já vi vários canais Mas eu nunca tinha visto a balinha de perto Então nós vamos fazer Você vai ter o privilégio Não só de ver Como de comer a bala Olha que bom E depois, se der tempo ainda Nós vamos fazer mais um outro desafio Que eu conto para vocês em breve Então, nós vamos gravar Vocês vão poder ver esse vídeo Metade do vídeo vai estar aqui no canal E metade lá no canal do Jaime Se você ainda não conhece o Jaime Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo O canal chama A Grande Maçã O Jaime mora em Nova York Mas ele veio pra cá, pra Orlando Visitar a família dele A irmã dele que tem em casa aqui Então, eu vou deixar o link do canal dele aqui Tudo que você quiser saber sobre Nova York É só acessar lá Ele tem vários vídeos muito legais Então, eu vou deixar o link do canal dele aqui, tá? Um beijo Então, tá Obrigado Imagina Então, a gente se vê já já A gente vai gravar e depois eu volto Oi, gente Acabei de sair lá da casa da irmã do Jaime A gente gravou alguns vídeos pra vocês Agora, eu tava tão A gente tava tão atrapalhada Em gravar os vídeos Que eu esqueci, acho que de vlogar lá de dentro da casa Também, mas eu coloquei alguns takes no Snapchat E tem algumas coisas no Instagram das coisas que a gente fez Então, acessa lá pra vocês verem Eu tô indo com o Rodrigo agora Na padaria de novo comer coxinha Porque nós vamos comer coxinha todos os dias, tá, minha gente? Coxinha todos os dias Aproveitar que estou em Orlando E depois ainda quero ir no Outlet Então, é isso Agora é a hora da coxinha Ó, vim aqui na coisa Na padaria que eu falei pra vocês Aí aqui tá a coxinha, ó Agora é a hora da coxinha, minha gente Agora é a prova dos nove Aí eu pedi também Como que é isso aqui? Bolinho de bacalhau Que eu não vou passar longe de comer isso aqui Porque onde eu moro, você sabe, não tem Então, agora é a hora de testar tudo Vamos lá, vamos comer E eu já vou contar se é bom ou não, tá? Gente, presta atenção Estou sentada Comendo a minha coxinha Eis que Me aparecem três bolos Na minha mesa Três bolos É? Bolos Me aparecem três bolos Aqui na mesa Presta atenção Esse é de cenoura Esse aqui é de? Dois amores Dois amores, minha gente Presta atenção Dois amores E esse aqui é de brigadeiro Brigadeiro com morango Presta atenção Agora Só brigadeiro Só brigadeiro Quem é responsável por isso? Só um momento Aqui esta pessoa, Sandra Foi quem me mandou essas coisas agora neste momento Certo? Gente, como se não bastasse tudo Ainda a gente veio no outlet, né amor? Acabou o gás Aqui, gás Estou cansado, né? Ah, é Não, mas a gente vai comprar umas roupinhas E eu quero fazer um desafio 50 dólares pra vocês Eu vou ver o que eu consigo comprar com 50 dólares aqui no outlet Coisas legais Ah, essa pessoa aqui de vermelho aqui atrás Essa pessoa que está aqui, ó Carol É o marido dela Que é igual ao Rodrigo Não gosta de aparecer em vídeo Exato Pois é Deve ser lindo 718 quase Lindo Ele é lindo Gente, aqui não é o foco Pelo jeito Mil dólares Meu amor Gente, estava no outlet até agora Tentando fazer algumas compras Mas eu vou mostrar isso pra vocês Depois de um outro vídeo Agora a Carol me trouxe aqui num lugar Que ela falou que é uma pizzaria Super boa de pizza brasileira Então eu estou curiosa para experimentar Vamos lá então na pizzaria Estou bem curiosa Vou entrar e eu mostro pra vocês